Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu estou aqui para pedir uma ajuda para vocês, gente, isso mesmo. Eu preciso, gente, escolher uma vinheta para o meu canal e eu tenho 5 vinhetas. Então eu vou colocar 5 vinhetas com a numeração 1, 2, 3, 4, 5 e vocês só coloquem no comentário o número, não precisa escrever nada. É só você colocar o número 1, 2, 3, 4 ou 5 de qual vinheta que você gostou mais. É isso que eu preciso muito de vocês, da ajuda de vocês, tá bom? Vou colocar agora as vinhetas e vocês vão escolher a vinheta que terá aqui no canal. Deixa seu like, se inscreve no canal, participa lá do vídeo da promoção que nós estamos dando. Usando uma marreta gratuita para vocês, então corre lá no vídeo da promoção e participa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, qual que você escolhe? Você que manda aqui no canal, qual tiver mais votos ganha.